Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, qual é a ocorrência agora? Ana, vamos falar de roubo, onde de sexta a sábado, uma moradora do Jardim Eldorado ali no... Acabou acordando durante a madrugada... Na porta da residência... Acontecendo... Acabou flagrando um homem na janela que teria quebrado uma das vidraças ali da janela E com um pedaço de madeira de aproximadamente dois metros Tentava alcançar a bolsa dela que estava dentro da casa Após perceber a ação do criminoso, a vítima começou... O pedaço de madeira para poder arrombar a porta a chutes Sacro Lover anunciou a alta e levou a bolsa da vítima com o celular, documentos e também cartões bancários. A polícia militar foi chamada, a força tática foi local, fez rondas pela região para tentar e localizar aí o suspeito, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como roubo marjado com emprego de arma de fogo. E vai se investigar pela terceira delegacia de polícia junto com o setor de investigações gerais. E outro caso, Ana, foi registrado também de roubo em comércio em Traslagoas Onde... Foi pedido por um homem armado que anunciou o assalto e levou o dinheiro que estava no caixa. Crime esse que era para ser registrado na DEPAC, mas ainda não tivemos a solicita de ocorrência Apenas o informe à polícia militar para fazer rondas na captura desse suspeito que não foi localizado. Infelizmente, voltamos a ter registro de crimes de assaltos e roubos praticado por marginais, ladrões, armados ou com arma de fogo. Então, cabe aí o recado para os comerciantes ficarem atentos com a movimentação suspeita e também como guardar o dinheiro. Primeiro, não fazer aí a contagem de cédulas grandes na frente de qualquer pessoa E sempre manter aí o seu comércio com câmeras ou com vigilância que possa auxiliar na identificação de suspeitos, Ana. Exatamente, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. E aí Então...